E o papel que cumprimos hoje, nesse dia triste, porém necessário, é um papel que, a meu ver, fortalece o lugar do parlamento na institucionalidade republicana, no caso do Rio de Janeiro. Estamos dando o voto sim, senhor presidente, para que a denúncia seja admitida e para que o processo tenha prosseguimento para etapa ulterior com o tribunal misto, que aí sim vai aprofundar o exame das provas e fazer o juízo necessário, segundo a consciência de quem compuser este tribunal. Portanto, quero aqui dizer que o meu voto é com a máxima convicção e com muita consternação que a gente precisa dar prosseguimento a esse processo e, portanto, o voto é plenamente sim, em nome do interesse público, em nome do interesse do povo do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Após o brilhante discurso do deputado Valdeque Carneiro e votando sim no relatório, eu convido o deputado Helbert Rezende que, se quiser fazer uso da palavra, por cinco minutos regimentais e, após o seu pronunciamento, votar sim ou não no relatório do deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente Chico Machado, presidente que preside essa comissão, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto ...interceptações telefônicas que demonstraram que a requalificação do Instituto Unir foi feita de forma ilícita. Não só por isso, mas também pelas vidas que se perderam por conta de todo esse processo. Aproveitando uma crise sanitária que ocasionou uma situação de emergência do estado de Rio de Janeiro e por conta da questão de benefícios pessoais, por conta da ganância, fez mais de 17 mil pessoas perderem suas vidas. Então, não só por isso, não só por essas questões que foram colocadas, mas pelas vidas, não só por isso, mas pela ética, pela transparência, pela decência, nas contas públicas, na coisa pública, mas, sobretudo, pela confiança depositada pelos cariocas e pelos cidadãos fluminenses, eu voto, sim, pelo prosseguimento do processo de impeachment do governador do estado. ... ... Cheguei ao mandato de deputado estadual, até porque todos nós fomos eleitos para sermos deputados, representantes da população, e não nos tornarmos juízes como nós, as sequências de acontecimentos nos obrigaram a ser. Quero deixar registrado aqui também que no momento em que cheguei a esse parlamento, eu tomei posse, tivemos uma luta grande em relação ao porto, o novo porto do município de Macaé, e contamos sim com o apoio do governador Wilson Witzel. Trabalhamos muito, vencemos as dificuldades que eram impostas na justiça, por ONGs lá do estado de São Paulo, e ali eu via um momento que nós iríamos reconstruir o nosso estado, que nós iríamos dar um salto de qualidade de vida de administração pública. Fico muito triste pela situação que hoje estamos passando. Mas quis o destino que após ter sido eleito presidente dessa comissão, e aqui eu quero agradecer a todos os 25 partidos que me deram um voto de confiança. Agradecer ao líder do meu partido, o delegado Carlos Augusto, que com a bancada me deram a oportunidade de representar o PSD nessa comissão. Dizer que tivemos grandes embates jurídicos e que esses embates foram sendo, cada um no seu momento, sendo ultrapassados. Agradecer a Deus pela força, agradecer o entendimento que a minha família teve, a minha esposa Linandra, a minha filha Paola, a minha filha mais nova, Ana Francisca, e hoje não estou presente aí com os senhores e senhoras, porque fui também um daqueles que foi contaminado pelo vírus do Covid-19. Graças a Deus estou me recuperando e cada dia a mais eu tenho certeza que nós fizemos um brilhante serviço, porque eu tive ainda a oportunidade de procurar recursos. Fico imaginando hoje, e hoje eu entendo por que que Deus, apesar de todos os cuidados, Deus permitiu que eu fosse infectado por esse vírus, para dar mais valor à vida e saber da responsabilidade que eu tenho como presidente da comissão e deputado de levantarmos sempre tudo o que for contra a população do Estado do Rio de Janeiro. Quero também deixar registrado aqui a lisura do presidente André Siciliano, que nunca interferiu em nenhum procedimento dessa comissão, sempre agiu de forma correta. Fica aqui meus parabéns ao presidente André Siciliano por sua conduta. Quero também agradecer a oportunidade que tive de trabalhar com o deputado Rodrigo Bacelar, que é um grande amigo que eu tenho, que trabalhou incessantemente para que fizesse esse belíssimo relatório mostrando e levando à verdade a população do Estado do Rio de Janeiro. Meu fraterno abraço ao meu amigo deputado Rodrigo Bacelar. Agradecer a TV Alerj pelo seu brilhante trabalho de levar até a população todo o nosso trabalho. Ao deputado Luiz Paulo e à deputada Lucinha, que foram autores dessa denúncia. Agradecer à doutora Ellen Miranda pelo seu trabalho. Ao procurador-chefe da casa, doutor Sérgio Pimentel. Ao nosso escrivão, Orlando de Souza. E foi fundamental nesse trabalho também. Ao doutor Rodrigo Lopes Lourenço, que durante vários dias e madrugadas afora, tivemos sempre um contato. E que recorreu de todas as decisões contrárias ao andamento dessa comissão. Agradecer a Deus sempre. Dizer da satisfação de ter a tranquilidade de dizer que fiz o melhor que pude. A tranquilidade de ter dado o direito de ampla defesa ao senhor governador do Estado, Wilson Witzel. E dizer que trabalhamos de forma correta. E é por tudo isso que eu vou votar sim. Vou votar sim também pela memória do número atualizado dos 17.180 óbitos que nós tivemos no Estado. Pessoas que, se tudo isso não tivesse acontecido, muitas delas poderiam ter sido salvas. Eu também tenho que ter, e sempre digo, a consciência tranquila. E eu tenho que honrar sempre os ensinamentos que os meus pais me deram. Seja correto, seja firme nas suas posições. E é por isso que eu voto sim no relatório. E eu quero aqui dizer que nós fizemos um trabalho correto. E para darmos prosseguimento aos nossos trabalhos, eu vou proclamar o resultado da votação do relatório. 24 senhores e senhoras deputadas presentes. 24 votos a favor. O único voto que não foi contabilizado foi do nosso querido amigo, o deputado João Peixoto, que se encontra de licença médica lutando por sua vida, e que, se Deus quiser, em breve estará com a gente novamente no plenário. Sendo assim, o relatório foi aprovado e discutido por 24 votos sim. Em virtude da aprovação do relatório, suspendo os trabalhos da comissão para que a assessoria possa elaborar a minuta do projeto de resolução e será enviado para a deliberação em plenário. Suspendo os trabalhos por cinco minutos para que a assessoria possa providenciar a minuta do projeto de resolução. e peço também que o deputado Rodrigo Bacelar, relator da comissão, possa, após feita a minuta do projeto, faça a leitura da minuta para que todos tomem conhecimento, todos da comissão. Peço que a assessoria, assim que o projeto a minuta estiver pronto, me avise, por favor, através do deputado Rodrigo Bacelar. Presidente Chico Machado, já está sendo providenciado. Obrigado, querido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto que o deputado relator Rodrigo Bacelar passe a leitura da minuta do projeto de resolução que será enviado para a deliberação em plenário. Com a palavra, o deputado relator Rodrigo Bacelar. autoriza o processo por crime de responsabilidade contra o excelentíssimo senhor governador do Estado, doutor Wilson José Witzel, nos termos da denúncia documentada nos processos alerge de número 5.328 de 2020 e número 5.360 de 2020 e número 5.360 de 2020. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro resolve. artigo 1º, artigo 1º, em virtude da aprovação do doutor do doutor parecer da Igreja Comissão em Cumprimento, nos termos da súmula vinculante número 46, a legislação federal sobre crime de responsabilidade instituída pelo ato 41 de 2020 fica autorizado o processo por crime de responsabilidade contra o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio, doutor Wilson José Witzel, nos termos da denúncia documentada nos processos alerge sobre os números 5.328 de 2020 e número 5.360 de 2020. Artigo 2º, após a publicação desta resolução, dois pontos, 1. Notificar-se-á eletronicamente o excelentíssimo senhor governador do Estado remetendo-lhe os arquivos eletrônicos correspondentes a esta decisão. 2. Comunicar-se-á eletronicamente o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado remetendo-lhe os arquivos eletrônicos correspondentes a esta decisão. 3. Informar-se-á eletronicamente o excelentíssimo senhor doutor desembargador-presidente do colendo Tribunal de Justiça do Estado remetendo-lhe os arquivos eletrônicos correspondentes a esta decisão a fim de que se dê continuidade ao cumprimento da legislação federal sobre crime de responsabilidade. Parágrafo único. Serão extraídas pelo senhor escrivão fotocópias integrais e fiéis dos processos alerge de número 5.328 de 2020 e número 5.360 de 2020 que serão por ele pessoalmente entregues ao gabinete da presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Antes de encerrar a sessão eu quero agradecer a todos que atuaram nessa comissão agradecer mais uma vez a Deus por termos feito um trabalho sem nenhum tipo de revanchismo, perseguição política dando todo o direito de ampla defesa do senhor governador e foi sempre o que nos motivou saber a verdade agradecer a confiança de todos os membros da comissão que me elegeram por unanimidade para presidir os trabalhos e nada mais havendo a tratar gostaria de informar-lhes que com a leitura e aprovação do relatório converta a presente reunião em reunião de encerramento desta comissão agradeço a presença de todos e está encerrada a presente sessão muito obrigado parabéns presidente e aí e aí e aí Obrigado.